E se olhássemos para 1% das pessoas de maior performance do mundo? Eu estou falando de bilionários, de milionários, como é que esses caras pensam diferente e o que eles fazem para ter tanto resultado? Eu separei 7 segredos que os milionários usam para conseguir construir as suas riquezas. Meu nome é Thiago Reis, eu não sou bilionário, eu não sou milionário, mas eu estou construindo uma empresa de alto crescimento usando exatamente esses segredos e esse método. Primeiro segredo, pense grande. Muitas vezes a gente deixa o nosso passado determinar o nosso futuro. A gente avalia o que a gente sabe, o que a gente já tentou, o que a gente já fez para decidir se vale a pena no mínimo tentar alguma coisa. E até mesmo a energia que você vai botar tentando realizar algo. Aqui na Growth, o nosso propósito é despertar o potencial de crescimento de empreendedores de negócios. A gente faz isso porque a gente acredita muito que a boa parte das empresas está aquém do seu potencial. O primeiro passo para você descartar aquilo que pode estar te travando é um conceito de Brian Trace. O que ele fala? Pensamento base zero. Analise o seguinte, como está o teu resultado, como estão os seus hábitos, como estão as suas rotinas. Hoje, quando você olha para aquilo que você está fazendo ou para o resultado que você está tendo, você está satisfeito ou não? E a pergunta que ele faz é muito simples. Se você pudesse mudar tudo isso, você iria mudar? Essa precisa ser a sua primeira base. Porque uma vez que você não está satisfeito com aquilo que você está fazendo, e eu não estou falando que tem certo ou tem errado, estou falando apenas de você reconfigurar o teu modelo mental. Você analisar se de fato você está feliz com esse resultado ou não, e a partir disso traçar um novo rumo. Qualquer um desses tópicos, você pode mudar a qualquer momento, basta você se mexer. Steve Jobs tem uma frase muito boa, ele fala o seguinte, tudo que foi criado à sua volta, tudo que você está em contato foi criado por pessoas não mais inteligentes e não mais motivadas do que você. A única questão é que elas não tinham medo de tentar. E pelo fato de elas terem tentado, elas foram lá e conseguiram. Agora o importante, cara, se permita sonhar, pense grande e desconstrua qualquer crença que pode estar te limitando. Quando você não está satisfeito com o teu resultado, cara, olha para onde está a tua ação e o teu foco. Mudando isso, você já mudou o jogo inteiro. Segundo o modelo mental, não se concentre no esforço, se concentre no valor que você gera. Eu gosto muito de uma história que conta o seguinte, um chaveiro no início de carreira, para ele conseguir gerar alguns clientes, ele ia ao redor das casas onde ele tinha destravado a porta, oferecendo para destravar. Logo no início, ele ia lá e tinha um grande esforço para abrir a porta. Ele ficava sentado no chão ali horas tentando destravar. E depois de duas horas e meia, ele, plá, finalmente conseguia abrir a porta. Quando os clientes perguntavam quanto ele cobrava por esse serviço, ele falava, cara, 250 reais, eu abro a tua porta. E ele foi assim conseguindo alguns clientes e cada nova tentativa ele ficava um pouquinho melhor naquilo que ele estava fazendo. Na primeira vez ele levou duas horas e meia, na segunda ele foi lá e conseguiu fazer uma hora e meia, o tempo foi passando, ele foi melhorando aos poucos até que finalmente ele conseguiu levar de uma hora e meia para dez minutos de abertura da porta. O que ele percebeu? Quando ele levava duas horas e meia e cobrava do cliente 250 reais, o cliente pagava e entendia que ele era o valor pelo serviço. Mas quando ele fazia aquilo em dez minutos, o cliente questionava, poxa, mas você não teve esforço nenhum, por que você está me cobrando 250 reais? E aí vem a grande virada mental que você precisa ter. Você não cobra pelo esforço que você teve, e sim pelo valor que você gerou. Os ricos entendem muito bem isso e eles não estão concentrados em trabalhar cada vez mais, e sim em entregar cada vez mais valor. Em resumo, eu preciso abandonar a mentalidade que eu preciso me esforçar muito para ganhar e preciso entender que o meu grande desafio, se eu quero aumentar a minha remuneração, é gerar cada vez mais valor. Esquece cobrar pelo tempo, passe a cobrar pelo valor que você entrega. Mentalidade três, aumente a escala. Aumente a quantidade de pessoas que você serve. É uma frase famosa do Jim Rowe. O que ele fala? Quanto mais pessoas você conseguir servir, maior vai ser o seu valor e consequentemente mais você vai ganhar. Cara, eu conheço um personal trainer, que ele atende ali entre 50 a 60 alunos por semana, o cara trabalha seis dias na semana, quase 12 horas por dia, e no final do mês conseguir fazer ali 40 mil em receita, prestando esse serviço. O que ele tem? Ele tem um esforço muito grande, ele trabalha muitas horas, ele até tem um resultado legal, mas por quanto tempo ele consegue manter isso? Por quanto tempo ele consegue sustentar todo esse trabalho? Imagina que esse beijo personal não trabalha dois dias na semana, e no lugar dele estar ali com essa quantidade enorme de alunos, ele está produzindo conteúdo, talvez publicando vídeos no YouTube, e ensinando mais pessoas do que ele conseguiria atender se fosse um a um. Com o tempo, ele pode lançar um programa de treinamento onde ele acompanha as pessoas online. E no lugar dele gastar uma hora com uma pessoa ou com duas, ele vai passar a atender 40, 50. Com o passar do tempo, conforme ele consegue gerar cada vez mais receita, ele aprende a fazer marketing, captura e-mail, constrói um funil, e aqueles mesmos 40 mil que ele precisava trabalhar seis dias na semana, agora ele está fazendo com dois dias e tendo muito mais tempo livre. Só que a cada novo ciclo, ele aumenta esse impacto, e em muito pouco tempo, ele pode transformar esses 40 mil mensal em 400 mil mensal, trabalhando muito menos e com muito mais escala. O que você tem que pensar em relação ao seu negócio? Como é que eu equilibro a minha escala? Como é que eu faço para atender mais pessoas de uma maneira mais escalável? Mentalidade milionária é pensar na escala, é pensar em como eu minimizo o meu esforço e aumento o meu impacto e o meu alcance. Mentalidade número 4, comunicação. Tony Robbins fala, a qualidade da tua vida é a qualidade da sua comunicação. E aqui tem dois pontos fundamentais quando você precisa se comunicar. Primeiro, como você se comunica com você mesmo? Quais são as histórias que você está se contando e quais são os diálogos internos que hoje você traça? Você tem um acordo muito claro de onde você quer chegar e o preço e o esforço que você precisa fazer? Porque se você não combinou com você mesmo, vai ser muito difícil você chegar em algum lugar. E segundo, a tua habilidade de se comunicar para fora, de transmitir uma mensagem e influenciar outras pessoas. Se você pegar o Warren Buffett, tem um depoimento dele, uma entrevista dele, onde ele fala que um dos maiores investimentos pessoais em educação que ele fez foi no treinamento de oratória da Dale Carnegie. Quer dizer o seguinte, que o cara mais rico do mundo reconhece que um dos melhores investimentos que ele fez foi melhorando a capacidade dele de se comunicar. Se você pegar Steve Jobs, Bill Gates e todos os caras que estão mudando, que mudaram os seus mercados, esses caras tinham uma habilidade muito grande de passar uma mensagem e transmitir uma informação. Tim Ferriss, autor do Trabalho 4 Horas por Semana, ele fala que a qualidade da sua vida e o teu sucesso é diretamente proporcional às conversas difíceis que você tem ou à sua habilidade de transmitir uma informação. De maneira muito resumida, se você quer ir longe, você tem que aprender a se comunicar melhor. Você tem que aprender a transmitir a tua mensagem. Enquanto você não dominar essa habilidade, vai ser muito difícil. Você escalar uma empresa, você aumentar suas vendas e você conseguir fechar mais negócios. Fechar negócios, liderar pessoas e transmitir mensagem é diretamente relacionado à tua capacidade de se comunicar. Mentalidade 5. Decida, comprometa-se e alcance. Se você pegar Bill Gates, tá? A gente olha pra Bill Gates como um cara que mudou a indústria de software, né? O que a gente não olha é que esse cara ficou 10 anos enfurnado num cubículo aprendendo a programar. A gente vê o cara no palco, a gente vê ele tendo sucesso, a gente vê tudo que ele fez com a Microsoft, mas a gente não olha o quanto que esse cara ralou antes de fazer isso. Antes da Growth, cara, eu tinha uma mentalidade de tentar fazer várias coisas e eu vou tentar diversas coisas diferentes pra ver qual dessas coisas vai dar certo. O que eu percebo? Os caras que têm mais sucesso, eles são muito decididos. Eles sabem exatamente o que eles precisam executar e eles se concentram com foco raio-laser em fazer uma única coisa. O teu maior superpoder se chama foco. Quanto mais você coloca a sua atenção em algo, mais longe você vai. Então se concentra no que você precisa fazer. Para de se distrair. Tenha um grande objetivo e execute até conquistar esse objetivo. Depois você parte pro próximo. Mentalidade 6. Velocidade é rei. Muita gente fica preocupada em ser copiado. Ou até mesmo fica muito preocupada em fazer algo perfeito. Duas coisas. O que vai definir se você consegue ganhar essa guerra ou não é quão rápido você executa. Você tem que executar tão rápido ao ponto de quando o teu concorrente te copiar, você já tá fazendo alguma coisa diferente. Segundo ponto é o seguinte. A gente olha muito praquilo que a gente vai fazer querendo chegar na perfeição. Jeff Bezos fala, se a tua primeira versão não te incomodou, significa que você lançou tarde demais. Independente do teu processo, dependente da tua estratégia, dependente do teu produto, a única maneira de você saber se isso de fato está funcionando ou não é colocando na frente do cliente. E pra isso tem um conceito muito bom chamado MVP. Ou Minimal Viable Product. Ou produto mínimo viável. O que é isso? Eu quero criar um experimento pra eu conseguir aprender rapidamente e validar se aquela hipótese que eu tenho é real ou não. A gente faz isso com produto na Growth. A gente faz isso com o processo de prospecção, a gente faz isso com o processo de vendas. Quanto mais rápido eu testo, quanto mais rápido eu coloco na frente do cliente e colho o feedback, mais longe eu vou. Agora, cuidado pra você não tá se travando, acreditando que você precisa de mais tempo. A perfeição é inimiga da rentabilidade. Essa é uma frase de um Shark Tank. E eu gosto muito dela. Se você gastou tempo demais tentando chegar na perfeição, provavelmente seu concorrente lançou primeiro que você e você já virou o número 2. Olha, por exemplo, pro iPhone. Desde a primeira versão ele evolui a cada nova versão e ele fica um pouco melhor. Passe a trabalhar com esse conceito, onde você não tenta fazer tudo de uma vez. Onde você aprende rápido, otimiza e tá o tempo inteiro gerando novas versões melhores do que a anterior. Agora entende o seguinte. Seja rápido. A velocidade é rei. Sétimo modelo mental. Modele os mestres. Mais uma vez uma frase do Jim Rowe. Ele fala o seguinte. O sucesso deixa rastro. E a primeira auditoria que você tem que fazer é... Como é que tá a mesa que você senta? Você é o melhor da mesa? Porque se você é o melhor da mesa, você tá sentando na mesa errada. Qual que é o ponto de atenção que você precisa ter? Cara, o que acontece? Quando você anda com pessoas que têm menos sucesso que você, ou que são fracassados, ou que não estão no mesmo patamar que você, é mentalmente confortável. Porque elas olham pra você como uma referência. Elas vão te reconhecer, elas vão te bajular e vão te dar parabéns. Só que sabe o que acontece? Você tá na sua zona de conforto. Quando você começa a crescer muito e você continua andando com as mesmas pessoas que não estão evoluindo na mesma velocidade, o sucesso começa a incomodar. E você se sente até, em alguns momentos, culpado. Por estar tendo tanto sucesso, nem todo mundo tem esse resultado. Você tem que sentar na mesa que você é o pior. Se você senta na mesa que você é o pior, é desconfortável. Você se sente incômodo. Você pensa assim, cara, eu preciso ir mais longe. Eu preciso crescer mais. Você para de definir o teto e começa a ver que aquilo que você acredita que é sucesso, talvez seja o começo de uma jornada muito maior. Uma vez eu tava num almoço, junto com o Thiago, com o Onser e com o Léo Castelo. Tava na fila pra me servir. E o Onser chegou pra mim e falou assim, ele tem um jato. Cara, o que acontece? Growth cresce 100% ao ano. Esse ano a gente tá triplicando de tamanho. Eu tô com relativo sucesso. E muitas vezes quando eu vou andar com os meus amigos de faculdade ou com pessoas mais próximas, cara, eu tô tendo uma performance, um resultado muito superior à média dessas pessoas. Não tô falando isso com ar de arrogância, tá? Mas isso faz com que você comece a se sentir bem, que você comece a se acomodar. Talvez que você comece até a se empenhar menos. Quando eu tava nesse almoço e o Onser falou pra mim, ele tem um jato? Eu falei, caraca, eu ainda não tenho jato. E eu cheguei pro Léo e falei, você tem um jato? Ele falou, tenho. Na hora eu pensei, caraca, velho, olha como eu tô me limitando por baixo. Eu posso ter um jato também. E pelo fato de ter uma pessoa que é meu amigo, que é meu sócio, que conseguiu ter um jato construindo um negócio em 13 anos, eu falo assim, cara, eu também posso chegar nesse patamar se eu executar na velocidade que eu quero. Jamais eu destravaria isso na minha cabeça se eu estivesse sentando com os meus colegas de faculdade que não estão tendo o mesmo resultado que eu. Se você quer estar entre os melhores, você precisa sentar entre os melhores. E modele. Analise as pessoas que estão tendo resultado. Busque mentoria. Pague por mentoria. Busque estar perto das pessoas que estão indo mais rápido e que estão indo mais longe. Eu tenho certeza que ao conversar com essas pessoas, você tanto vai aprender algo de valor que você consegue aplicar na tua vida, quanto você consegue encurtar a tua curva de aprendizado. Essas são as sete mentalidades de pessoas que se tornam milionários e bilionários. Meu nome é Tiago Reis e se esse conteúdo foi útil pra você, de cara, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar outros vídeos que vão ser úteis pro seu crescimento. Deixa a sua curtida e compartilha com alguém que você acredita que esse vídeo possa ajudar. Se você sentiu falta de alguma mentalidade ou se você gostaria de incluir uma mentalidade a essa lista, por favor, deixa nos comentários. Eu vou ler um por um e vou responder. Agora, eu tenho um convite especial pra você. Se você não está satisfeito com o teu resultado, ou até mesmo se você olha hoje pro teu volume de vendas e você acredita que você pode trazer mais negócios, mais clientes, aumentar o seu faturamento e conquistar a liberdade, eu quero te fazer um convite. No dia 18 de outubro, às 20 horas, eu vou começar o Laboratório da Prospecção. Nesse treinamento gratuito, eu vou te mostrar exatamente como você controla a tua geração de demanda e, consequentemente, conquista novos clientes, mais receita e liberdade, que é o teu ativo mais valioso. Eu quero te mostrar como é que você faz isso tudo na metade do tempo. Clica aqui embaixo, guarda a sua vaga, eu estou te esperando pra gente começar uma revolução no teu negócio. Bora!